A dor do corpo a gente ameniza com remédios, mas e a dor emocional? Como podemos curar? Embora seja difícil para muitas pessoas compreender que as questões psicológicas intervêm na saúde de um indivíduo, cientistas comprovam que sim, a dor emocional pode se transformar em dor física. A dor física é um pedido de socorro do nosso cérebro avisando que existem alguns problemas nas emoções. Um sofrimento do passado, traumas, angústias e decepções podem ser manifestados através de dores no corpo. Viver é um desafio e cabe a cada um de nós definir como será a nossa caminhada. Você já teve uma dor física causada por uma tristeza ou uma perda? Partilhe comigo.